e aí eu começo esse vídeo daqui perguntando qual é o seu nome meu nome é roberto vilatti prazer em estar aqui no vídeo do 78 que é meu amigão eu sou o pai da patrícia vilatti é um prazer estar com vocês patrícia vilatti e o felipe está com a gente sabe o felipe só pra vocês terem uma ideia é o proprietário deste lugar que é patrícia vilatti vendeu mas falaremos sobre isso falaremos sobre vida na américa falaremos sobre uma série de experiências o ente que o vídeo novo está começando agora é que fica o meu muito obrigado ao felipe cara com o endereço aqui aqui é ficar na stonebroke west parkway se você vier aqui ó fala para o felipe que viu aqui do vídeo em ó fala que é bom eu queria bater um papo com vocês sobre algumas coisas e a primeira delas eu quero perguntar para o roberto que me negou chamar de senhor mas ele é mais forte do que eu mas isso aí meu pai roberto é esquisito eu falo roberto não sei parece que eu tô ofendendo mas já deu liberdade né então tá bom eu tenho uma primeira pergunta para te fazer logo de cara que é a seguinte você quanto tempo de experiência de américa que você já tem 64 anos infelizmente porque alguém com 64 anos de américa assiste os 78 centavos isso é uma dúvida que eu tenho lá do começo porque depois eu vou explicar para vocês como é que o fato dele assistir me levou até a patrícia mas primeiro a resposta porque a resposta é porque os seus vídeos são ótimos eu não estou sendo hipócrita nem nada nem está sendo pago que deixar aqui um disclaim aqui ó eu os assisto de verdade que eu fico muito em são paulo e vindo pra cá quando eu estou à noite é uma diversão fantástica ele traz bons conteúdos nada polêmicos eu gosto demais eu sou fã bastante dele e amigo muito obrigado e isso é verdade mesmo e aí você que tá vendo esse vídeo então dá força e já deixa o like nesse vídeo aí quebra o galho e ajuda o canal e o fato dele assistir fez com que acontecesse a conexão entre patrícia 78 centavos que está voltando uma nova temporada certo patrícia gravaremos em breve e vamos em miami patrícia que que a gente vai fazer dessa vez a gente vai conhecer cidades vamos conhecer áreas e isso é muito legal porque eu acho que miami tem boas opções dá pra gente deixar no radar dá pra gente falar a respeito então ó já se inscreve aqui e já aproveita já começa a seguir também a patrícia tá se você ainda não sei o canal dela deixar primeiro link da descrição vai lá conhecer também o trabalho que ela faz ela é corretora lá em miami mas ela também vendeu negócios aqui ó tá vendo isso aqui ó mão da patrícia tá aí eles estavam neste momento quer dizer neste momento não porque eles estão aqui mas dois dias atrás eles estavam em viagem roberto onde vocês estavam conta pra gente que vocês estavam fazendo por aí eu vou contar pra vocês como eu gosto de ouvir histórias eu vou contar uma história mais rápido para você nós fomos para o washington dc que eu morei em maryland muitos anos da minha vida e quando eu tinha 12 anos de idade entregava jornais e cortava a grama das casas à frente com 12 anos e aí eu fui levar minhas filhas para ver o bairro que eu morava e onde eu fazia a minha rota dos jornais elas adoraram as casas continuam as mesmas só que foram reformadas e mais ou como é o bairro é um bairro calmo as ruas continuam estreitas não tem avenidas então foi muito legal é ficar com a minha família ea minha netinha né é a mesma gracinha ela foi junto conosco que legal e aí vem uma pergunta para quem tem tanto tempo de américa e viu muitas coisas mudarem qual é a tua visão hoje do da américa de 30 anos atrás da américa de hoje principalmente nessa questão do imigrante como é que você tem enxergado quem está chegando hoje é a mesma pessoa que chegava antes não é as pessoas que estão chegando hoje eles têm uma outra visão da américa inclusive que vendem é pra eles e américa você tem que tomar uns certos cuidados você tem que vir é precavida não no mau sentido mas você tem que vir é programado tem que planejar exatamente quando eu trouxe a minha família pra cá eles já eram maiorzinhos quando eu fiz um eu planejei uns dois anos antes porque tudo tem que ser planejado para você não se dá mal e mesmo assim você comete alguns erros mas eu sugiro a todo mundo que for vir eu não estimulo ninguém mas faça um planejamento perfeito é se você vier na louca assim você vai falar que não é bom nem nada então faça um planejamento e aí a sua família não sofre você também não sofre porque é se você vier sem planejar é problemático e aí eu reforço e digo pra vocês que mais importante que viver na américa é você viver bem com a sua família então essa questão do planejamento de você se preparar da sua família está alinhada do que vai acontecer o que não vai porque vai vir muitas surpresas surpresas boas mas também vão ter surpresas agradáveis porque mudar para os estados unidos é mudar tudo né mudar a qualidade de vida é mudar a rotina é mudar uma certa coisa mas o ponto positivo quando você se planeja quando você se programa é que você tem filhas que viveram toda uma vida na américa patricia você hoje é mais americana do que brasileira certo eu já morei nos estados unidos mais tempo do que eu morei no brasil não que eu tenha mais do que 25 anos é claro é claro mas nem de seus 25 anos eu mudei pra cá em 1998 e eu tinha 14 anos então pra você que faz tem não precisa nem pegar a calculadora gente e é isso guys é importante essa questão do planejamento do programar e eu tava é eu tava devendo na verdade para o meu amigo roberto esse papo e eu espero que muito em breve a gente tenha outros papos como esse porque ele sempre se encontra e fala vou te apresentar o restaurante vou te apresentar tal lugar eu vou te levar e tá lá fica marcado aqui que a gente vai fazer esses lugares pode claro é uma coisa que assistindo os youtubers como você rodrigo que é legal é tirar desmistificar essa fantasia que o pessoal do brasil pensa que americano só come hot dog e hambúrguer né agora vou pedir uma dica aqui ó pra quem conhece aqui há bastante tempo restaurante preferido em miami é a gente foi já não foi uma pizza bem gostosa massa bem fininha bem crocante e saudável um dos pratos que eles têm é o chicken wings o chicken wings que eles fazem eles fazem no forno então não é fritura porque eu recomendo a vocês aqui nos estados unidos eles tomarem muito cuidado com as frituras ok a fritura é gostoso mas acaba com a saúde da pessoa sabe então vocês têm que comer coisa mais grelhada mais feita no forno que tem essas opções agora uma coisa eu digo para você comer bem custa caro porque tem um whole foods é a comida todas naturais mas é mais mas você não gasta dinheiro no médico é seu negócio tá aí o cálculo falando de restaurante eu queria falar que aqui no press de você pode comer uma comida saudável e tomar um suco natural e outra coisa eles fazem um suco todo dia então você que está querendo ter aquela vida fitness né pra cá ó aí ó aí a patrícia tá falando sobre isso aqui ó ó tá pagando e fez a 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 então olha só meus amigos série nova vai começar deixando os comentários aproveita também segue lá patrícia vamos ter outros passeios roberto meu muito muito obrigado muito obrigado é um prazer estar com vocês todos que são os viewers do 78, que ele faz vídeos maravilhosos, super carismático e não tô sendo pago pra isso. Não tô sendo pago. Inclusive, ó, esse cafezinho aqui, ó, quem está pagando o cafezinho é o próprio Felipe. Obrigado, viu?